Olá, João Jorge, Centro de Estudos do Interior Humano, vendendo sempre espelhos na Feira da Vida para que as pessoas possam se conhecer melhor. Hoje nós estamos aí com o programa Você Pergunta e Eu Respondo, tá? Nessa série de programas, nessa série de vídeos, eu vou responder a perguntas que vocês me fazem, tá? Ah, João Jorge, como é que eu faço uma pergunta? Manda um e-mail para a gente através do contato arroba interiorhumano.com.br contato arroba interiorhumano.com.br, tá? Ou para mim direto, joãogeorge arroba interiorhumano.com.br, tá? E eu vou responder a sua pergunta. Lembrando que a gente tem aí, no ano passado, nós fizemos uma pesquisa por ter em torno, assim, de 218 perguntas nessa pesquisa, tá? Precisamente, 218 perguntas que eu vou começar a responder hoje. Em alguns programas eu respondo até duas, até três perguntas, tá? No programa de hoje, como eu tenho que explicar um pouco sobre o programa, eu vou responder uma só. Eu não vou falar o nome da pessoa que perguntou, não sei que a pessoa me, né, em e-mail peça, não pode falar o meu nome, eu quero ouvir o meu nome. Mas muitas perguntas são pessoais e a pessoa não quer ser revelada, ela quer saber, né, sobre o assunto. Ela não quer dizer que é ela que está perguntando o assunto. Enfim, fica a seu critério, tá? Eu vou responder a pergunta de hoje, não é bem uma pergunta, né, ela quer mais conhecimento. João, eu gostaria de saber mais sobre a lei da atração. Então, hoje, se você está interessado nisso, se você se interessa em saber um pouco mais sobre a lei da atração, eu vou me aprofundar um pouco mais nessa questão. E sempre, então, que você tiver uma dúvida, uma pergunta, qualquer coisa que você quer que eu responda, manda um e-mail pra mim, tá? Contato, arroba, interiorhumano.com.br ou manda pra mim direto, joaongiorgi, arroba, interiorhumano.com.br que eu vou responder com todo prazer pra você, tá ok? Então, vamos lá. Lei da atração. O que vem a ser a lei da atração, tá? É uma lei, logo, o que que é uma lei? Uma lei é alguma coisa que acontece, é alguma coisa que está além do nosso, como é que eu posso dizer? Está além da nossa vontade, do nosso querer, é uma lei, é aquilo que se manifesta, é uma ação, é alguma coisa que está acontecendo, né? A lei da atração, a atração é algo que, no caso, essa lei da atração que nós estamos dizendo, que a pessoa está me perguntando, é a famosa lei da atração, como é que eu atraio as coisas pra minha vida, como é que eu atraio uma prosperidade, como é que eu atraio o amor, como é que eu atraio a riqueza, como é que eu atraio a saúde, né? A gente tem um campo. O que que é um campo? Na ciência, se nós formos ver o que é um campo, um campo, ele é gerado, ele é invisível, mas ele é medível, por exemplo, dentro de uma tomada, um fio elétrico, ele gera um campo. Ele gera um campo em torno dele, tá? Ele é elétrico e a eletricidade e o magnetismo andam juntos, tá? O ser humano é um ser elétrico e, por consequência, é um ser magnético, tá? O elétrico e o magnético andam sempre juntos, tá? O que é a eletricidade? A eletricidade passa por um fio, passa, 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 e o fato dela passar bastante, ela gera um campo magnético em torno desse fio por onde passa e esse magnetismo só de você chegar perto. Se você pegar uma caneta, quem já não brincou disso, de esfregar, 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 esfregar a caneta no cabelo e ela começa a puxar papelzinhos, né? De você esfregar ela no cabelo, esse atrito gera eletricidade e a eletricidade gera o campo magnético e esse campo magnético é o campo que atrai e que repulsa, tá? Você é um ser elétrico magnético. Ai, João, por que que eu sou... Ninguém me perguntou se eu queria ser um ser elétrico magnético, mas é, tá? Você é uma unidade de carbono e é um ser elétrico e magnético. Então você está, a todo tempo, você está atraindo para o seu campo e repelindo coisas do seu campo, tá? A lei da atração, colocada aí pelo livro, né? Como uma lei aonde, ai, eu faço algumas afirmações, eu faço alguns exercícios mentais e eu mudo o meu magnetismo. Mais ou menos, tá? Se você simplesmente ficar lendo uma afirmação de que eu sou próspera, 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 se eu ficar repetindo isso o dia inteiro, a noite inteira, o mês inteiro, ficar 20 anos repetindo eu sou próspera. Mas se você não tiver um sentido de prosperidade dentro disso, se eu tiver sendo só da boca pra fora, pouco efeito vai acontecer. O efeito que vai acontecer é você ouvir a sua voz e ficar, o que que é essa coisa de ser próspera? Eu acho que, já que eu sou, deixa eu prestar mais atenção. Vai fazer você prestar mais atenção nisso. Mas pouquíssimo efeito vai trazer. Você precisa sentir aquilo que você está afirmando, tá? Então, existem exercícios. Exercícios propostos aí de você fazer uma colagem numa cartolina com as coisas que você deseja, se colocar, né? Pegar foto do seu rosto e colocar num corpo bonito, colocar essa foto sua dentro de uma casa dos seus sonhos, né? Bastante dinheiro com você no meio. Essas coisas ajudam, porque estimulam não só o nosso cérebro, mas estimulam o nosso sensorial, estimulam o nosso ser a identificar que aquilo é uma coisa interessante e é uma coisa que eu desejo, é uma coisa que eu quero. automaticamente, ao você se munir dessas, né, dessas afirmações diariamente, consequentemente, você tende a trazer pra você, pro seu campo, uma vibração elétrica, uma vibração magnética de uma pessoa que tem aquilo, tá? Mas ao mesmo tempo, cuidado, quem quer demais está dizendo que lá no fundo ele não tem. Eu quero demais a riqueza, porque eu não tenho. Se eu tivesse, talvez eu não estivesse aqui querendo, querendo demais. Então, muito cuidado, porque às vezes o querer é não ter, tá? Pensa bem nisso. Então, o que acontece? O seu campo elétrico, o seu campo magnético, ele começa a vibrar características dentro dessa linha, né? Dessa linha de prosperidade que você tanto se colocou. E essa linha de prosperidade, o seu campo, ele começa a atrair o que está em torno dele. Então, ele atrai o quê? Ele atrai das pessoas, as pessoas se sentem interessadas em fazer trabalhos com você, as pessoas se sentem interessadas em fazer negócios com você, se uma pessoa está querendo dar alguma coisa, uma casa, um carro para alguém, não sabe para quem, ela olha para você, ela sente vontade de dar para você. A mágica acontece. Sabe a mágica, aquilo que você chama de magia? É isso que acontece quando a sua energia está pronta. Porque quando você está pronta para receber o amor, pronta para receber o dinheiro, pronta para receber a saúde, nada mais se segura. Isso tudo, ele é feito dentro do nosso âmbito espiritual. No campo espiritual, no campo do perispírito. Começa assim no campo mental. O campo mental fica, eu vou pensar, pensar, pensar que eu tenho um carro novo, pensar que eu tenho um carro novo. Não que isso não ajude. Isso é pouco, o campo mental. Ele é pouco, mas ele ajuda a dizer para o sensorial que aquilo é bom para você. Um carro é uma coisa interessante para você. E você começa a se sentir. Então, há alguns exercícios maiores do que você ficar repetindo e ficar vendo aquilo que você quer com bastante constância. É você começar a sentir. Fecha os olhos por um minuto e sente-se já lá. Não é, ah, eu vou conseguir ficar rica. Não. Eu já sou rica. Sinta-se numa mansão. Sinta-se com o carro que você deseja, com o dinheiro que você deseja. Sinta as pessoas te abraçando, te dando os parabéns pela sua riqueza. Sinta as pessoas comentando. Sinta-se já. Ande, vai para a rua, pega sua marmita, põe embaixo do braço lá no trem. Mas já se sente um milionário. Começa a sentir, porque o sentir é mais rápido. Sentir já vai direto para as carnes. E das carnes, ele já vai direto para o campo. Sentir é eletromagnetismo. O mental, ele ajuda, mas o mental, ele ainda tem que convencer o sensório. Ai, João, como é que eu me convenço que eu sou próspera? Se eu tenho que pegar ônibus todo dia para ir para o meu trabalho. Olha, você tem que pegar ônibus todo dia para o seu trabalho. Mas se você já se sente uma milionária, você vai começar a mandar informação para o seu campo. Poxa, eu sou um milionário e estou andando de ônibus. Eu sou um milionário. Opa, automaticamente, alguma coisa já te acontece. Um carro, um trabalho melhor, mais próximo da sua casa, para você não ter... O campo começa a entrar em conflito. Porque ele é executivo. Ele não pensa o que é melhor para você. Tanto é que se você ficar pensando... Ó, a lei da atração, agora vai... Já que você perguntou sobre a lei da atração e você está ouvindo sobre a lei da atração, agora você vai ouvir. A lei da atração, ela não funciona só para aquilo que é bom, para aquilo que é belo. A lei da atração, ela também funciona para aquilo que não é bom para você. É, sim, precisa que tenha alguém ali filtrando. Não, isso não é legal para ela. Você quer uma coisa que não é boa para você, porque você enfiou na cabeça que quer aquilo, você está sentindo aquilo, você vai viver aquilo. Aquilo vira uma realidade para você. E virando uma realidade, você começa a viver essa realidade. A lei da atração, ela é uma lei e nós estamos o tempo inteiro atraindo para nós. A vida que você tem hoje é a vida que você atraiu, é a vida que você acreditou, é a vida que você importou para dentro de você de alguma maneira e durante os anos ela vem fazendo efeito. Não está contente? Muda. Muda aí dentro. Começa a colocar conceitos novos, coisas novas e mantém. Não é fazer uma vez só. Estou rica, estou rica, estou rica, estou rica. Arrumei um namorado lindo, arrumei um namorado lindo e pronto. Não fazer mais, porque isso tem pouca valia. Você tem que mudar o seu padrão vibratório. Você tem que mudar a sua energia e acreditar naquilo. É ter fé, gente. Já ouviu falar da fé? Já ouviu falar de fé? Que a fé remove montanhas? E é isso, é fé. A fé é acreditar que aquilo que você deseja, aquilo que você quer, já é realidade. Não é que vai se tornar. Porque vai se tornar, pode ser daqui um ano, daqui dois anos, daqui três anos, daqui uma geração, daqui quatro vidas. Tanto faz, tudo é amanhã. Não, já é. Já estou vivendo. O seu executivo, ele vai começar a fazer assim, gente, como é que pode ser? Já é e vamos fazer acontecer. E as coisas começam a acontecer. Você começa a atrair. Essa é a lei da atração. Você começa a atrair. E se você acredita em doenças, se você acredita que tudo é difícil, acredita que as coisas não caem do céu, é isso que você vai atrair. Você vai atrair dificuldade, você vai atrair coisas que demoram para acontecer na sua vida, você vai atrair doença, você vai atrair tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você imagina, tudo aquilo que você sente. Então, retrospectiva... Retrospectiva. A lei da atração é aquela lei que tudo que nós desejamos, nós estamos atraindo. Isso é uma lei. É uma verdade. Indiferente do que você acha e do que eu acho. Isso está acontecendo na sua vida, está acontecendo na minha vida e na vida de todo mundo. O que você está vivendo é aquilo que você está atraindo. E você está atraindo aquilo que você pôs aí para dentro de você. Você quer mudar isso aí, que agora é a sua vida? Muda o que você está pondo aí dentro de você. Troca. Tira essa coisa de não dar certo, de que é difícil, de que eu não consigo, de não é para mim, quem sou eu? E começa a colocar uma coisa melhor aí dentro. É para mim, eu mereço, eu sou melhor, eu quero isso, eu posso, isso faz bem. Começa a colocar as coisas boas aí dentro. Como é que você coloca? Através do pensamento. Também funciona, tá? Escrevendo, pintando, colando figurinha, faz uma cartulinha, chamada Roda da Fortuna, você coloca uma foto sua e coloca tudo o que você quer em volta, colado, fica olhando para aquilo. Põe na parede, para você ficar vendo todo dia e lembrando. O mental ajuda, mas ele é bem fraquinho, mas ele ajuda, ele funciona, ele faz você pelo menos não esquecer disso. Porque tudo que funciona é a constância. Não é uma vez só. Então, isso ajuda. Mas o que ajuda mais é você se sentir, é você fazer o exercício de se sentir aquilo que você quer. Você quer uma coisa, começa a se sentir que você já tem, você já está naquela coisa, já está acontecendo na sua vida e nada pode te tirar. E não ouve mais os outros. Vira a orelha para dentro e ouve só você. Você vai ver se em pouco tempo você não está atraindo condições para aquilo se desenvolver com muita facilidade. Pensa nisso. Isso se você colocar a facilidade como um atributo seu. Se você acredita que tudo vem com dificuldade, até a lei da atração é difícil de acontecer na sua vida. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Esse é o Você Pergunta e Eu Respondo. Eu vou trazer no programa que vem, vai vir mais uma pergunta, mais uma resposta. Sempre que você ver, você pergunta e eu respondo, é onde eu respondo uma dúvida sua, uma dúvida de qualquer pessoa. JoãoGeorge, arroba interiorhumano.com ou contato, arroba interiorhumano.com Manda a sua pergunta que eu vou ter um prazer enorme em responder para você, tá? Olha, nós já temos 217 perguntas agora para responder, tá? Vai entrando na fila, dependendo do que for, eu respondo junto, porque às vezes a sua dúvida é a mesma de alguém que já teve a dúvida igual a sua e eu respondo as duas ou as três perguntas. Em alguns programas eu vou responder três, quatro perguntas, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Você Pergunta e Eu Respondo. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. ó, vem aí, eu quase ia me esquecendo, vem aí o primeiro workshop que vai acontecer logo depois do carnaval, tá? Se eu não me engano, do dia 7 ao dia 12, inteiramente grátis, inteiramente online, basta se inscrever. Aqui embaixo deve ter um botão com um link ou um link, procura um link aí que você clica, vai numa página, põe o seu e-mail lá e diz Eu Quero Participar desse Workshop porque aí eu vou te avisar da primeira aula, segunda, terceira e assim por diante, tá bom? Workshop, você pode participar dele com muita facilidade, sem vergonha de ser si mesmo. Chega essa coisa de ficar tímido, envergonhado por ser eu mesmo. Põe essa alma pra fora, chega chegando, você é você mesmo e você precisa desse brilho, dessa coisa bonita. vem trazer sua alma pra fora, é isso que a gente vai aprender nesse Workshop, tá ok? Um grande abraço, clica aí, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo. Gratidão.